A gente precisa comentar sobre essa thumbnail antes de tudo, antes de pedir inscrição, tudo. E on! E on, muito obrigado pelo patrocínio, eu já tô gostando só pela capa. O Dendy com essa cara e essa 51 na mão. Com o Mundial do Palmeiras, cara. Tu para de dar o tapa na mesa, guria, que eu já te falei. Dá o tapa em mim, mas não dá na mesa. Tu se inscreve aí, cara. Tu achou que eu não ia vir aqui, né? Tu achou, né? Tu se inscreve aí, na moral. Rapidinho, cara. Três topezinhos. Gente, o Yon, na moral. Mais um vídeo do Dendy, mais um som do Chainsaw Man. De onde é que tu tirou isso, Yon? Esse aqui é um vídeo patrocinado pelo Yon. Pelo Yon. Muito obrigado. Um beijo, Yon. Tu é foda pra caralho. O melhor som de Chainsaw Man que você vai ver é o nome do título. Cara, eu não tenho a mínima noção de como que é. Só que só pela capa... Feat do Otau do Hiro. Otau do Hiro. Só pela capa, a música vai ser engraçada. Eu já tô até vendo. Eu já tô ansioso. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ô, Vitch. Ô, Vitch. Ô, Vitch. Oi. Mano, achei um beat muito pica de Chainsaw Man. Bora bolar um som nele. Mais o quê? Sede, agressivo, o quê? Trap, o quê? Ele é muito foda, muito fodão. Mano, tá ligado que eu amasso se for sede, né? É bem melhor que isso. Mostra, mostra. Come... Ai, não. Não, 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 não. Marões da pista, né? Vim, vem, vem, papai. Não, volta o norone aparecer aqui, hein? Desde sempre o meu sonho com você compartilhei. Mas nunca tanta dificuldade eu nunca mudei. Contrato de sangue pra vivemos amanhã. Vamos trabalhar o que você faz. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. dan 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 dan... oh mej, os meus irmãos? você é mulher que você quer me controlar mas eu não posso deixar eu não sou só um cachorro eu sou bem gostoso então se você quiser você sabe onde me contar quando eu chego no piszzero os demônios já fica louendo, parada a serra eleca é doido pra matar demora dan 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 essa sabada se tenta apertar te salva leva a serra ao nosso pai É serra pra cá, é serra pra lá Esse é o meu irmão É serra pra cá, é serra pra lá É serra, é serra Eu vou ter que baixar essa porra, cara Eu vou ter que baixar isso Vai, vai, vai Já me chamam de vitais. O mundo rodar agora vocês estão a fim. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se você for, cara. Por essa cena esperava é hit do V.I.O. Vamos! Um, dois, três, três! Aum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Eu sou o James Sobsem, an-da-da-da-da-da da 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 Não é tão entendendo Eu sei, mulher, que você quer me encontrar Mas eu não posso deixar Eu não sou só cachorro Se você quiser saber de me encontrar Ah, não, cara Na moral Eu dansei toda a dor O que aconteceu aqui, cara? Cara, que vídeo gostoso Que vídeo aleatório Eu não esperava por isso É que a capa já entrega também Como que ia ser o vídeo Que vídeo aleatório Vite e Hiro, mandou bem demais Yow, mais ainda por ter recomendado esse vídeo Obrigada, Yow Eu vou ter que baixar isso Porque é uma letra fácil Respira, respira Um, dois, três É uma letra fácil de gravar Pra quem é fã Pra quem é fã zona de João Gomes Vinha uma música de anime Vamos deixar tudo que você precisa saber Tudo aí na descrição Discord, roxinha Redes sociais Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Vai apagar do caralho Vamos deixar aqui O último vídeo De Jensen Man Dessa semana magnífica Que tá sendo E aqui pra você se inscrever Se não Se não